Música Eu aboraria Eu aboraria Sabe o recurso Da tua boca minha Eu aboraria Eu aboraria De noite e de dia É de noite e de dia Me perderam E me encontraram No fundo dos teus olhos Pele que é pobre Não se aguenta mal É de verdade Descansa a grande Meu corpo seja mal Vestido e tomado E pela tua poesia Eu aboraria Eu aboraria Eu aboraria Cada tua língua minha Eu aboraria Eu aboraria É de noite e de dia É de noite e de dia Eu aboraria Eu aboraria Aplausos 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 Um pedacinho da minha alma para vocês. Obrigado.